DJ Jonas, aqui você encontra as melhores produções. Já não sei mais o que é certo, difícil é decidir, quando as duas é certo pra mim. Banda M-Sync, uma pancada de sucesso, DJ Jonas. Estou dividido, dentro do meu amor e uma antiga paixão, desde que ela voltou. Já não sei mais o que é certo, difícil é decidir, quando as duas é certo pra mim. Difícil é decidir, quando as duas é certo pra mim. Difícil é decidir, quando as duas é certo pra mim. Difícil é decidir, quando as duas é certo pra mim. Difícil é decidir, quando as duas é certo pra mim. Se que esqueço, encontro a sua foto Eu preciso dizer a verdade e matar a saudade Toda noite sozinha em meu quarto, sem você ao meu lado Desculpe outra vez Eu entendo, eu fui ocupado por você sofrer Não vá, meu grande amor Eu te peço perdão e desculpe por você sofrer Eu errei Te machuquei, te fiz chorar, meu bem, eu fui o covarde Te deixei só, eu não pensei, agora estou sem nada Perdoe amor, amo você, tô com tanta saudade Volte pra mim, te amo demais, nossa história é linda Esta é mais uma marca, esta é mais uma marca Banda ou os brotters? Banda ou os brotters? A maior referência em melody Sinto saudade de tudo, mas só que não dá mais Tento te esquecer, mas tudo me faz lembrar Queira algo que me distraia, faça esquecer de tudo Quando parece que esqueço, encontro a sua foto Eu preciso dizer a verdade e matar a saudade Toda noite sozinha em meu quarto, sem você ao meu lado Desculpe outra vez Eu entendo, eu fui ocupado por você sofrer Por onde eu vou? Penso em você Não aguento mais Viver assim A noite cai Não te encontrei Meu amor Não dá pra te esquecer Vou como se sou O poderoso cobra Encontrar você Com DJ Juninho consagrado Vou como se sou Vou como se sou Ela está de volta mais uma vez Banda ou os brotters? Por onde eu vou? Penso em você Não aguento mais Viver assim A noite cai Não te encontrei Meu amor Não dá pra te esquecer Vou como se sou O poderoso cobra Encontrar você Com DJ Juninho consagrado Vou como se sou Vou como se sou Vou como se sou DJ Juninho DJ Juninho Aqui você encontra As melhores produções Sim, limição A Vici O potente da Amazônia DJ Juninho Me abrace forte, não diga que é o fim, de joelhos peço o fim. Tento parar o tempo para te encontrar, fecho os olhos, vejo você. Quantas vezes me entreguei a outros braços, para não pensar em ti. A cada beijo que tento esquecer, lembro mais de você. Abre coração, insensato, de joelhos te peço, chamo por teu nome. Não vá, não vá, jamais se vá. Minissão Avic, o potente da Amazônia. Megatemporal, o fenômeno natural dos sucessos. Por onde eu vou te vejo em todo lugar, de joelhos te peço fica meu amor. Em frente ao mar eu sinto o vento a me tocar, gritou teu nome, você não pode me escutar. Toda noite em que juraste teu amor, e disseste, nunca vou te deixar. Me ame quando eu menos merecer, pois é quando eu preciso de você. Te amo, te amo. Te amo, te amo. Te amo, te amo. Te amo, te amo. Fiz de tudo por você Minha vida te entreguei Eu estou em tuas mãos Meu amor, será que foi em vão? Os sonhos e planos pra nós dois Diz que não vai mais Amor, preciso ter você aqui comigo Diz que não vai mais Amor, meu coração vai ser só teu pra sempre Diz que não vai mais Tranque essa porta e vem Te quero Te amar me faz tão bem Tranque essa porta e vem Te quero Te amar me faz tão bem Amor, preciso ter você aqui comigo Diz que não vai mais Amor, meu coração vai ser só teu pra sempre Diz que não vai mais Banda Rister Um termo de sucesso Meca Temporal Sucesso O tempo passou E a saudade aumentou Choro de frente ao mar Me diz como te esquecer Foi tanta paixão O sonho não pode acabar Que nem o tempo pode agarrar tanto amor Quanto a solidão Sabe o que eu vou te esperar Não quero mais chorar Grande amor da minha vida Pastor, o tempo que for passar Pode ser o mundo inteiro desabar Não importa, vou te amar pra sempre Oh, meu grande amor Pastor, o tempo que for passar Pode ser o mundo inteiro desabar Não importa, vou te amar pra sempre Oh, meu grande amor Oh, meu grande amor Oh, meu grande amor Fica comigo, por favor Negação Com a vitrine O potente da Amazônia Ei Banda NP7 Feita pra você Meu coração chora por sua falta Sempre te espero Mas você não vem No relógio passam as horas Meu desespero cresce ainda mais E não recuso desse sentimento Você me pede sempre a minha paz O fera do 40 horas Meu amor parece uma loucura Ao me entregar eu sei que vou sofrer Por onde vou Vejo você E dói lembrar O que passou Já não dá mais Pra aguentar Essa distância Tem que acabar Fica comigo Não esqueça o teu sorriso Baby, te amo demais Por que não voltar atrás? Amor Eu te desejo A você sempre me entrego Não desisto de te amar Só te peço pra voltar Você não quer Minizão Avite O potente da Amazônia DJ Jogas Aqui você encontra as melhores produções Meu coração está tão só Querendo meu bem te encontrar Essa saudade dói demais Parece nunca acabar Lembra aquela noite quando eu te beijava Você jurava me amar Eu ainda leitou Agora estou sozinha Sinto os teus carinhos Sofrido pelo teu amor Eu nunca te abandonei Porque você se foi sem mim Eu sempre amo em você E hoje estou só aqui Eu nunca te abandonei Porque você se foi sem mim Eu sempre amo em você E hoje estou só aqui Ela está de volta mais uma vez Os Brothers Os Brothers A maior referência em melody Produções e mixagens DJ Jogas Meu coração está tão só Querendo meu bem te encontrar Essa saudade dói demais Parece nunca acabar Lembra aquela noite quando eu te beijava Você jurava me amar Eu ainda leitou Agora estou sozinha Sinto os teus carinhos Sofrido pelo teu amor Eu nunca te abandonei Porque você se foi sem mim Eu sempre amo em você E hoje estou só aqui Eu nunca te abandonei Porque você se foi sem mim Eu sempre amo em você E hoje estou só aqui Minisson Avit Minisson Avit O potente da Amazônia Banda Rister Um tremor de sucesso Minisson Avit O potente da Amazônia O Tchucó Eu amei Mas não vou Procurar esse amor Chega de me entregar A quem não merece nem mais O meu sorriso Eu amei Mas não tive O mesmo amor que eu te dei Vou sair por aí Vou sair por aí andar Vou gritar Que estou livre E não sou mais de ninguém Não sou de ninguém Pois me libertei Coragem eu criei Não ligo mais para o amor Não sou de ninguém Eu vou ficar também Pois com isso não quero Com nenhum outro amor E só beijar Sem me apegar a ninguém Banda Rister Um tremor de sucesso Minisson Avit O potente da Amazônia Bigas Balde E banda Melodia As aventuras De amor e paixão Eu hoje guardo No meu coração Triste eu estou Longe de você Vem de volta Me faz reviver Com os cunhados Tudo começou Aonde eu soube O que é o amor Lagueia de fogo Vês me apaixonar Eu e você A onda e o mar Com os cunhados Vou curtir dançar Eles estão de bujado Para Alain Anderson Rodrigo e Rafael Totó e Capo Sul É que fica cruel Eric Moraes E Gasbalde E Falpinho dos Teclados E banda Melodia Suas palavras me fizeram pensar Eu te amo Eu te amo E sempre vou te amar DJ Zé e Silvio Ninho Tocam nossa canção Super Pop Arrasta o vão Com os cunhados Com os cunhados Tudo começou Aonde eu soube O que é o amor Lagueia de fogo Vês me apaixonar Eu e você A onda e o mar Com os cunhados Vou curtir dançar Eles estão de bujado Para Alain Anderson Rodrigo e Rafael Totó e Capo Sul É que fica cruel Com os cunhados Tudo começou Aonde eu soube O que é o amor Lagueia de fogo Vês me apaixonar Eu e você A onda e o mar Com os cunhados Vou curtir dançar Eles estão de bujado Para Alain Anderson Rodrigo e Rafael Totó e Capo Sul É que fica cruel É acredita Minha porra Tudo que eu quero Te amar de novo Te sentir Ter você aqui Em meus sonhos Só vejo você Esquece tudo Volta logo Vem me ver Por que Te ver tão longe Dói demais Não faz assim Te amar me faz tão bem Eu te quero só pra mim Vou gritar pro mundo Tudo que sinto por você E faço essa canção Pra você, meu bem, querer Eu me lembro de tudo Que vivemos Todo aquele nosso grande amor Nossa história não pode acabar Volta logo, baby Vem me amar Eu me lembro de tudo Que vivemos Todo aquele nosso grande amor Nossa história não pode acabar Volta logo, baby Vem me amar Vem me amar Meu bemzinho com você Eu vou ficar Vem me usa Me abusa Faça tudo o que quiser Minuição a vítima O potente da Amazônia Eu quero te dar um beijo Gostosinho Eu vou te dar Amorzinho Meu bemzinho Com você Eu vou ficar Vem me usa Me abusa Faça tudo o que quiser Vem me levar pra cama Eu quero ser tua mulher Foi com você Que tudo aconteceu Amor da minha vida Só você, você e eu A noite iluminou Esse momento especial E no embalo da canção Eu vou te amar até o final Foi com você Que tudo aconteceu Amor da minha vida Só você, você e eu A noite iluminou Esse momento especial E no embalo da canção Eu vou te amar até o final Jamais pensei Que tanto amor fosse sentir Enlouqueço de paixão Sou em te ver sorrir Loucura, sedução Amor tão especial Pra você, do minha vida Faça tudo e muito mais E com você Que tudo aconteceu Amor da minha vida Só você, você e eu A noite iluminou Esse momento especial E no embalo da canção Eu vou te amar até o final Foi com você Que tudo aconteceu Amor da minha vida Só você, você e eu A noite iluminou Esse momento especial E no embalo da canção Eu vou te amar até o final Produções E no embalado da canção E no embalo da canção E no embalado da canção A me olhar, sorrindo para mim Logo me abraçou Dizendo amor, voltei pra te fazer feliz Estou aqui, nunca te esqueci Muito tempo eu passei, sem te procurar Foram tristes os dias que vivi sozinho Longe de você Eu até tentei fugir, enganar o coração Mas não resisti, voltei, estou aqui Só pra te amar 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 O atentei que vem criando tendências no Amapá O atentei somente Encontrei o amor Mas sozinho estou Só não posso explicar Porque o destino Mudou nossa felicidade O que eu faço, amor Com o vazio que ficou Sem você na minha vida Vem e diz pra mim Vem e diz pra mim Baby, onde você está? O nosso amor Foi mais que um sonho Mais que lembranças Uma louca paixão Vem e diz pra mim Que também me amou Vem e diz pra mim Que também me amou O nosso amor Foi mais que um sonho Mais que lembranças Uma louca paixão Vem e diz pra mim Que também me amou Vem e fazer feliz Pra sempre amor Encontrei o amor Mas sozinho estou Só não posso explicar Porque o destino Mudou nossa felicidade Música Música N5 Hey, hey, hey Por que você me deixou tão triste assim? Foi embora nem sequer me disse adeus Teu amor por mim sinto que tá morrendo A saudade de você mata por dentro Não me deixe, vou sofrer Escuti amor, você não deu valor No amor que eu te dei Volta, vem, me traz Logo minha paz Yeah, yeah, yeah Escuti amor, você não deu valor No amor que eu te dei Volta, vem, me traz Logo minha paz Yeah, yeah, yeah Essa distância me deixa louco É a distância que me faz chorar Estou me sentindo só à vontade Eu não queria te dizer goodbye Mas eu preciso te dizer escute Eu não queria magoar você O seu nome eu chamo toda noite Como eu preciso encontrar você Tão longe estou Vem me encontrar Vem me encontrar Vem me buscar Vem me amar Estou aqui Penso em você O nosso amor não acaba assim Eu te desejo Meu amor, me dê um beijo Essa distância dói demais Passa tudo, mas não vá No ar, me dê um beijo Beija O que eu sinto Eu não vou te deixar, mas só Eu prometo Você não vai mais chorar Por que você me deixou sofrendo tanto assim Nem ao menos disse adeus Você brincou com os meus sentimentos Amor, e nunca me deu valor Por que fez isso comigo E te perder, meu pior castigo Viver assim, desse jeito não dá Mas te juro que eu mudei Não dá mais pra acreditar O meu amor é verdadeiro Desculpe, não te quero mais Por favor, volte pra mim Não insista, acabou Acho que tens um novo amor Estou amando o lindo rubi Só ouял, só ouno be Só ou não me Só ouみ Só ou那么 Banda, pura magia, a magia do Melody 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 Banda, pura 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 magia do Melody Entre nós existe amor que agora se perdeu Você me magoou, desfez os sonhos meus Eu te pedi abrigo, volte aqui amor, vamos conversar Talvez dizes que sou louca e é verdade um pouco Mas tenho que aceitar que você foi embora E me deixou aqui quando meu coração ia te amar Hoje me sinto tão só, depois daquela briga Que acabou com tudo que eu sonhava Se não fosse essa mulher, você estaria aqui Me manda até o final Agora eu consigo entender Se não me toca é porque não me quer Agora eu consigo entender E hoje sei que tem outra mulher Eu choro por ti Eu choro Sentir Por que viver Assim eu nunca entendi Eu choro Vou Anda Batida DJ Jonas O jovem talentoso de Makapá DJ Jonas, o jovem talentoso de Macapá Falei, e não foi essa minha intenção Por uma noite de aventura, tão pouco o tempo que durou Não vê que por dentro me consome tanto amor Que me pares, tu rollo, se tem medo, alegre, me viro e me enterou E mais que não sou mais aquela que roubaste um peixe Quando se perde a confiança de quem ama, já não adianta nada mais É continuar essa novela, seu amor se trata de traição Perdão, pagué, e não foi essa minha intenção Por uma noite de aventura, tão pouco o tempo que durou Me fui sem fiel, não te agacelou, por uma vítima suja Que me parta um raio, se te perdona, a dolorida no interior Banda, fruto da terra, a maior emoção de sua vida Sei que as palavras se perderam ao vento E tantas vezes que mentias foi difícil tu creres em mim E não se equivocaram e por errar, teria o meu coração Pois que atire a primeira pedra, essa noite que nunca mentiu por amor Perdão, pagué, e não foi essa minha intenção Por uma noite de aventura, tão pouco o tempo que durou Não vê que por dentro me consome tanto amor Que me pae, tu ruido, se tem medo Tu olha, tem um tiro, eu não tenho Sai, mas que não sou mais aquela que roubaste um beijo Produções e mixagens, DJ Jonas DJ Jonas, o jovem talentoso de Macapá DJ Jonas, sempre tocando as melhores Desculpa, eu nunca te trai Você não cuidou bem de mim Eu quero te dizer que eu já sei que eu não fui perfeito Mas eu te amo Vem saber se eu mereço mais uma chance, meu amor Já tentei te esquecer, mas quase enlouqueci Nem vem, nem vem dizer Que você tem outro alguém Sei que não mereço, enlouqueço Se estou longe de ti Nem vem dizer Que você tem outro alguém Sei que não mereço, enlouqueço Se estou longe de ti Me doem pelo que eu te fiz Quero tanto te fazer feliz Esquece o que passou E vem ficar comigo, amor Minisson Avic, o potente da Amazônia Uma pancada de sucesso Produções e mixagens, DJ Jonas É DJ Tateu, porra Você vai estar quando eu voltar pra você Eu preciso explicar Por que eu voltei Esse tempo que fiquei Sozinho sem te ver Percebi que jamais Vou te esquecer Vou te esquecer Preciso te encontrar Não importa o tempo que passa, não Eu sei que um dia você vai me amar Não vou perder você Eu sei que fui alguém Mas voltei pra te amar Foi um bom em te deixar Mas atende esse teu celular Eu preciso pedir perdão Reconquistar o seu amor Eu sei que fui alguém Mas voltei Manda MC Uma pancada de sucesso Onde você vai estar Parece que você saiu de um sonho Você parece até irreal Chegou com essa carinha de anjo Pra defender meu coração Do mal Da solidão Meu herói Chegou pra me salvar da solidão O que eu vou fazer sem esse teu amor? Diz pro meu coração Meu herói As flores não estão mais artificiais A lua e as estrelas ainda brilham mais Feito um clipe romântico Volto o filme Me deixa sonhar Vou sonhar Vou sonhar Até a gente acontecer Vou sonhar Vou sonhar Vou sonhar Até acordar com você Minisson Avit O potente da Amazônia FJ Tateu Porra Ei Se eu pudesse te mostrar Uma canção Que eu escrevi só pra você Pra você ligar o som E me ouvir Nas ondas de uma estação Não liga não Se a voz calar É que a emoção de te amar Me faz chorar Ouça a batida do meu coração No compasso da canção Ouça a melodia do amor tocar Se a minha voz calar Quando uma corda então anunciar Que a canção vai terminar Se você me olhar com os olhos de amor Outra vez eu vou Voltou Eu vou revelar o segredo Que eu não contei pra ninguém Mas o jovem talentoso de Macapá Prometer não espalhar Já faz um tempo que eu me encabei Com um certo ao pé Mas eu ainda não sei Se posso me entregar Por isso eu vou fazer E foi assim que começou Nossa história de amor Na batida desse som Que você me conquistou Envolvendo, enlouquecendo E nem pude perceber Meteoro de mocinho Fez meu corpo estremecer Eu acho que vou Me apaixonar Meteoro um fenômeno Do estado de Pará Me chama que eu vou Me apaixonar Meteoro que fascina E faz da gente delirar E são a vítima O potente da Amazônia Que loucura que me dá Não consigo desgrudar Os DJs que mandam ver Os DJs que mandam ver E agitam sem parar Junto calado e manda play Pra um show de arrasar Impossível resistir Essa vontade de dançar Eu acho que vou Me apaixonar Meteoro um fenômeno Do estado do Pará Me chama que eu vou Me apaixonar Meteoro que fascina E faz da gente delirar Publicou em seu blog Que que é sempre me amar No MSN Meu nome e o seu Me segui no Twitter Onde mais acessar No oculto e dester Ciúmes do que ler Não lembro em dizer Que era pra valer Que meu coração Pertencia a você Nosso lance é virtual Desse de internet Sem contato pessoal Não é nada sério Não se apegue Tanto assim Só quero amor Se for pele a pele Me pegue, me abraça E me dê calor Uma realidade virtual Pra você Publicou em seu blog Que é sempre me amar No MSN Meu nome e o seu Me segui no Twitter Onde mais acessar No oculto e dester Ciúmes do que ler Não lembro em dizer Que era pra valer Que meu coração Pertencia a você Nosso lance é virtual Desse de internet Sem contato pessoal Não é nada sério Não se apegue Tanto assim Só quero amor Se for pele a pele Me pegue, me abraça Minha vida, meu amor Minha vida, meu amor Eu tenho sorte, você chegou O seu presente Que Deus me deu Te amo tanto Anjo meu Tenho sorte de te conhecer Sorte de poder amar você Sorte de dormir nos braços teus Sorte de beijar a tua boca Sorte de tirar a tua roupa Sorte de acordar ao lado teu Quero mundo ao lado teu Dividir os sonhos meus Você não vai se arrepender Eu prometo pra você Que te amarei Que cuidarei Desse nosso amor Banda BR7 BR7 A máquina do sucesso BR7 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 Se eu soubesse o que fazer Pra tirar você Da minha cabeça Um lado diz que quer Ficar com você Outro diz esqueça Mas acontece que O meu coração não é de papel Que a chuva molha As palavras se apagam A minha mente gira Feito um carrossel Tentando buscar a saída Pra tirar você Da minha vida Tentativas de vão Tentar tirar você do coração Igual querer viver Igual querer viver se respirar É como querer apagar a chama de um vulcão Tentativas de vão Tentar tirar você do coração Igual querer viver se respirar É como querer apagar a chama de um vulcão O DJ que vem criando tendências no Amapá DJ Zonas Amor bandido Roubou meu coração Fica comigo Eu gosto de você Por causa desse amor eu condonei meu mundo Eu penso em você a cada segundo Deixa então falar Deixa criticar Só quero te amar Vamos fugir Para bem longe daqui Do amor bandido Que você me ofereceu Hoje eu estou Pensando em você Você me conquistou Não posso negar Pra onde eu for Vou te levar comigo No meu coração Eu acho que me apaixonei Amor bandido Amor bandido Eu acho que me apaixonei Amor bandido Amor bandido Eu acho que me apaixonei Amor bandido Amor bandido Eu acho que me apaixonei Amor bandido Amor bandido Banda TR7 Banda TR7 A máquina do sucesso Agora sou solteira Já me libertei Não me procure, mas me deixe em paz Eu fui burra Em acreditar Que você ia me amar, não ia me enganar Agora já pegou, não valorizou Eu te acusei, o jogo acabou Não venha atrás, já me libertei Agora vou sair, vou me divertir No super pop, no super pop No aguia de fogo, com o DJ Juninho E DJ Ellison Sai daqui, não vou voltar atrás Já consegui te esquecer Eu vou sair e me divertir No super pop, no super pop Super pop, no super pop Super pop, no super 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 super pop Super super pop, no super super pop Banda 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 pop, no super super pop, no super super pop Seu olhar é magia, nossa história parece fantasia, vou te amar de todo o coração, e só ficar pertinho de você. Eu suoro, olhando o teu rosto, me alucina, parece até menina, vou brincar, curtindo com você, amor, nossa história linda de amor, a relação, do gosto e do prazer. Nossa história linda de amor, nossa história linda de amor, e ligo o rádio e tudo a canção que lenda a nossa história, nossa história linda de amor. Sinto o cheiro de amor aqui, o teu corpo bem perto de mim, nossa história linda de amor, essa magia que vem de dentro da nossa história, nossa história linda de amor. Sinto o cheiro de amor aqui, o teu corpo bem perto de mim, nossa história linda de amor, minha missão avite, o potente da Amazônia. Missão avite De todas as loucuras que fiz na minha vida, a maior foi deixar você, você bem que avisou, e bomba que ficou, sozinho querendo te ver, você se foi. Já faz muito tempo que eu não estou sofrendo, ainda continuo te querendo, e essa vontade de você, aumenta mais e mais a cada dia. Coroço que chora, dor que não melhora, sorridor, castigo, peito, dor na hora, e a minha consciência me faz ver que eu errei naquele dia. Perdoa amor, perdoa e volta pra mim, perdoa amor, perdoa e volta pra mim, perdoa amor, perdoa amor, não dá mais pra viver assim. Manda a partidão do Melody! Sucesso! DJ Minison Avite, o potente da Amazônia. Trinity Pédoa Pédoa Obrigado.